Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render, glória, aleluia, 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 aleluia Quando Judas vier e me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver no vale ou no monte, adorarei A ti eu canto glória, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Rendemos a ti, ó Deus Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, tu és ressaltado, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 A Ti, Aleluia A Ti, Aleluia